A gente decidiu, a gente não vai embora não, a gente vai ficar aqui Meu Deus, bora começar de novo E aí meu povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora mais, que tá me assistindo, que tá me agotando na catinha Gente, vocês vão ficar com saudade da gente, porque eu já vou ficar com saudade da gente, já tô com saudade da gente, já tô com saudade Pô amiga, hoje eu tô tudo depressivo sem a gente Mas a gente vai se ver depois, se essa é a semana que vem, já Eu tenho presença em João Pessoa, mentira, não é agora presença, eu tenho uma campanha lá em João Pessoa, a gente vai se ver, viu? E sábado dia 31 tem show da Lora em Maceió, Maceió Vai passando o carro do picolé, o picolé, garrafinha, tá quanto o picolé? Tá 2,50 2,50 o picolé, garrafinho, vai passando o carro do picolé, garrafinho, picolé, garrafinho É brasileiro, amiga? Último dia em Tóquio e a gente não podia deixar de ir na nossa parada preferida, né meninas? Comprar chocolatinho O 7 é leve, minha gente Porque esse pouquinho você vai continuar viva, viu? No invés de morrer em Tóquio não, pelo amor de Deus Gente, a gente esgotou o chocolate, minha gente, não tem mais não O chocolate que a gente compra não tem mais não Que era esse aqui, dizendo que o normal, minha gente Você vai vender, é? No Brasil? É? Aí você é vendedor ambulante? Você tá dando uma de fitness por quê? Se você comeu outro chocolate da outra sessão ali todinho Você tá pensando que a gente não sabe que isso é blefe Senhora, senhora, a gente sabe que você não é fitness, senhora Senhora, a gente sabe que você comeu toda a barrinha do... Senhora, 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 senhora Será que essa barrinha é gostosa? Porque toda vez que eles botam uma caixa nova, eu compro a caixa inteira É sério, tem uns 20 desses já Que eu tô levando pro Brasil Eu nunca comi uma barrinha tão gostosa na minha vida Gente, eu tô com tanta saudade de dançar pra vocês e fazer showzinho E fazer meu show Vamos matar a saudade dia 31 de março Do estacionamento do Maceió Shopping Vai ter show da Lore lá, então aproveitem pra ela me ver Não, não, Lore, ele veio perguntar o que é xanha Ô meu Deus, Cabanas de Salvador, não sabe o que é xanha O que é xanha? É coceira Coceira, umas coceiras assim de dar na pessoa do nada E ainda tem aquela gente com o de xan que é gostosinho, entendeu? A pessoa fica... É, ela só fica assim, olha aí Ai, ixi, bom demais Ai, mas gente, eu tô assistindo aqui alguns snaps não da viagem, eu tô chorando de rir Eu tô chorando muito de rir, velho Ai, meu Deus do céu Coloquei aqui nos destaques do Insta Os snaps da barata e os melhores momentos da gente Deu uma olhadinha lá pra vocês irem também um pouco E aí E aí